Fala galerinha, pois é gente, tudo que é bom dura pouco, poxa, eu já tava ficando mal acostumado, pois é, espero que vocês compartilhem esse vídeo, sigam lá no Youtube, dá um likezinho no vídeo, poxa, é legal, isso ajuda bastante, e também você se inscreve no meu canal, Tínica Curva de Serra Talhada, deixa seu likezinho, compartilha o vídeo, se inscreve lá no canal, dá uma coisinha lá e você já vai estar no sininho também, né, poxa, para ativar as notificações lá, para poder, cada vez que eu fazer o vídeo, você está recebendo, e ajuda, não dá força aí para ajudar esse investado, e pois, como eu estava dizendo, tudo que é bom dura pouco, as férias acabou, agora eu começava a trabalhar de verdade, porque eu estava só coisando, só, eu estava só coisando, poxa, e coisou assim, verdade, mas agora eu estou aqui, na última batalha dos coisas, dos coisas, eu vou mostrar para vocês agora, como é que eu estava sofrendo tanto, agora eles vão me pagar a fazer tudo que eu estava fazendo aqui, eu, eu, todo dia, todo dia, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, lavando prato, enxugando prato, coisa e tal, mas agora, eu vou mostrar para vocês, como é que vai fazer, para vocês verem o que eu estava sofrendo, aqui, isso, vou pegar aqui, um pouquinho aqui de coisa, vamos começar, vou dizer a vocês agora, o que eu passei, eles vão me pagar agora, vão ver como apontou comigo, isso, vamos apagar tudinho agora, né, pois é, agora eu vou, ah, se eu já está um peixinho, vai para poder nós coisar, um peixinho, vou mostrar passo a passo, vamos apagar no peixe, vamos empagar tudinho que eu fiz, eu tenho vinho de fé no caso, coisando, está aqui um peixinho, muito lindo, é o peixinho, olha que corralhinha da poça, o peixinho, porra, agora vamos dar uns cortezinhos no peixe, é para poder o bicho ficar, pegar algum salzinho, né, tem que cortar, ó, ali, ali, um cortezinho, um salzinho, muito não, tem que ser pouco, para não ficar muito salgado, o peixe, eu vou dizer a vocês, o peixe é legal, então, coisar um peixinho frito, bom, para ter mais peixe aqui, ó, peixe aqui é o que não falta, eu pesquei, eu sou um pescador, eu aprendi até pescar nesses, esqueci de cortar o peixe, outra faca, isso, ó, vamos ver agora, como é que vão buscar a pia, para vocês lavar agora, outro peixinho, aqui tem mais peixe que tudo, vou dar uns cortezinhos, aí, ótimo, mais um salzinho, e tome sal no peixe, poxa, vou comer um peixe, tá bom, vou tomar um sal não, aí depois de um sal, um limãozinho é bom para pegar um tanto peixe, cortar um limãozinho, vamos comer um limãozinho aqui, para poder ficar legal, né, um limãozinho no peixe, é tão bom, você bota aqui um limãozinho, tem líquido não, é, tem, poxa, vamos ver produzindo um peixe, vai ser legal, aí depois do peixe, deixa eu pôr aqui, depois do peixe, agora vamos dar um temperinho, um temperinho, vai dar o gosto do peixe, outra vasilha, um temperinho, depois você coloca um limão, um salzinho, vai agora, um temperinho, um peixe, isso foi o que eu passei, vocês vão ver agora, eu vou deixar aqui, eu monto e copo, agora para esses povos, ver e sofrer também, vasilha, ali, depois do limãozinho temperinho, agora, vamos botar, um pouquinho de farinha, farinhazinha, olha aí, a farinha, eu esqueci a farinha, foi, a farinha, para ficar um peixe gostoso, gostoso e gostoso, isso aqui a farinha, vamos dar farinha, olha só, vamos malar um pouquinho de peixe na farinha, para ele ficar crocantezinho, pô, depois o primeiro que é crocantezinho, não cuide do peixe, o peixe é gostoso, 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 mas gostoso é ficar pia, vamos ver agora, vou deixar tudo em peixe, lavar, aprendeu que eu sofri, 30 dias de febre, 30 dias de arrasado, poxa, que é isso, fazia, o peixe gostoso, aqui para nós, levar aqui outra vasilha, essa aqui, essa aqui, estava limpa, ó, agora para higienizar o peixe, depois vai estar com tudo, você não pode estar colocando na mão, você tem que pegar um por um, e colocar na vasilha, porque, os hormônios vão estar coisadas, isso aqui, aqui ó, peixinho pronto, daqui a pouquinho, peixinho pronto, outra, daqui a pouquinho, vamos parar com o peixe, isso, agora aqui, para a gente fritar o peixe, na hora de fritar, você vai ver como é ficar o peixe, bem frituzinho, vai ficar gostoso, pois agora vamos parar o peixe, e mostrar como é que torna, vou botar aqui um pouco de óleo, isso, massa de óleo, aí, para você saber que o peixe, vai estar bom para torrar, você pega um palito de fósforos, coloca dentro da frigideira, onde ele fizer, aí, pega fogo, aí você já, já, já bota o peixe, opa, vou estar aqui, empurrar aqui, o fósforo, aí você já vai colocando o peixe, beleza, isso mesmo, pronto, vamos colocar o peixe, para ele fritar tudinho agora, peixinho frito, é isso aí galera, daqui a pouquinho, está o peixe pró, beleza, daqui a pouquinho, o peixe está tudo bom, para nós, comer, tomar, não, para você fazer o que você quiser, eu vou mostrar daqui a pouco, a situação que ficou lá na pilha, para eles verem, como o palu está ressofendo, pois é, agora vem ver como eu achei a pilha, para poder ele saber o que eu estava sofrendo, aí ó, olha, tudinho, só para fritar os peixes, olha, isso, para saber o que eu sofri, durante 30 dias que estava de frio, todo dia na água e em prato, agora eu vou deixar tudo o peixe aí, o marro aqui, que está aqui, olha, tudo bem para poder eles, aprender, olha, olha o chato, eu estou aguentado, eu vou deixar daqui a pouquinho, o peixe já está pronto, virar o outro lado do peixe, olha, olha, o outro é feito, daqui a pouquinho está pronto, vamos para o galerinho, o peixe dele está frito já, vamos ver agora, muito cuidado para não queimar a mão, você ser poupando, alguma coisa assim, use luva, quem não tem luva, usa pão, não tem luva, deixa eu ver aqui, escorreu o óleo um pouquinho, está aí, o peixe frito, vamos botar no prato, isso, corra linda, um peixinho frito, olha que delícia, vai de peixinho aí, pois é gente, essa é a dica para você, que está na hora de férias, e fazer alguma coisa, para deixar tudo sujo, para depois convipar, viu, valeu, siga lá, abestado, no Instagram não, no YouTube, diga como é que você atrasse, um abraço aí, você gostou do vídeo, compartilhe, desce seu likezinho, valeu, abestados,